Florence Nightingale, pioneira no socorro de soldados feridos, acreditava que cuidar das pessoas era uma arte. No Brasil, há cerca de um enfermeiro para cada médico, enquanto nos países desenvolvidos existem quatro enfermeiros para cada médico. Com o envelhecimento da população, é um mercado promissor para aqueles que optaram pela missão de cuidar. Eu perdi meus pais, eu era muito nova e minha mãe tinha uma doença e ela ficou muito tempo hospitalizada. Mas eu tinha horror ao hospital, horror. Por coincidência, um dos meus primeiros empregos foi na área hospitalar. E aí eu comecei a enxergar aquilo com outros olhos, a necessidade do outro, o carinho, o amor, a dedicação que você pode passar para o outro. A graduação de enfermagem, ela possibilita ao aluno o crescimento pessoal, profissional. E em muitas situações, o aluno vê a perspectiva em relação à família, à comunidade que ele vive. Quem quer seguir nessa carreira, passa por uma formação de 4 a 5 anos com residência opcional. Enfermagem é uma conquista sua e a sua trajetória de sucesso começa aqui, na FMU.